Olá, meus amados! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um feitiço para manipular duas pessoas para fazerem elas separarem o mais rápido possível, tá certo? Quer fazer duas pessoas pegarem ódio, ranço e não conseguirem ficar mais juntas? Então, vem comigo, tá? Que eu vou ensinar. Seja para separar casal, seja para separar amizade, seja até para colocar um vizinho ruim, um chefe ruim, uma pessoa que está atrapalhando a tua vida, tá certo? Você vai pegar um pouco de vinagre e vai botar no fogo, tá? Vinagre, pode ser, eu estou aqui com vinagre de álcool, você pode usar o vinagre tinto ou até mesmo o vinagre de maçã, tá? Todos são azedos, todos vão ter a mesma finalidade, tá? E aí você vai pegar o que? Tá fervendo? Gente, não precisa ser muito vinagre, tá? Ó, você vai pegar o nome de cada um, tá? O nome de cada um, tanto do Joãozinho quanto da Mariazinha. As duas pessoas que você quer separar definitivamente, tá? Tem que colocar o nome, tá, gente? Vai jogar aí nessa água fervida, nessa, desculpe, nesse, no vinagre, tá? O vinagre tá lá fervendo. Vamos piorar a situação deles. Você vem, ó, com a colherzinha de sal, tá? E vai colocar aqui a colher de sal, tá? Pra quê? Isso aqui vai ficar uma relação insuportável, tá, gente? Enquanto isso aí tá o quê? Tá fervendo e você vai pedindo, tá? Vai mentalizando. Essas duas pessoas brigando, tá? Elas se afastando. Vai quebrando o pau, tá? Tem que mentalizar, certo? Ferveu, você fez todos os seus pedidos e você vai desligar, tá? Vai desligar, vai esperar esfriar, tá certo? Espera esfriar pra você não se queimar, tá? E você vai pegar isso aqui, gente, e você vai jogar dentro do vaso sanitário, tá? Vai jogar dentro do vaso sanitário, vai dar descarga. E vai dizer, Sara, vai eixo do lodo. Eixo do lodo. Eu quero que você separe essas duas pessoas o mais rápido possível, tá? Mas você quer algo que tenha um resultado mais rápido, quer algo duradouro, quer algo definitivo, quer um trabalho espiritual? Nós temos, gente, você só paga 50 reais nos trabalhos coletivos, tá bom? Mandado o vídeo pra você, pra você ter a certeza que seu trabalho foi feito, tá? Essa é a garantia que você tem que seu trabalho foi feito. Porque você vê o vídeo, tá? É mostrado o vídeo pra você, tá? Do ritual coletivo, tá bom? Então, quer garantir sua vaga em trabalho da massa amorosa, adorçamento, broxamento, até mesmo separação, é só chamar aqui no WhatsApp e você vai ter um resultado maravilhoso. Vai mudar tua vida completamente, tá bom? Então, acorde, acorde pra vida, ó. Tem muita gente querendo botar você pra trás, tá? Então, gente. Você entregou ao eixo do lodo, deu descarga e espere. Nada de ansiedade, nada de aperreio, tá? Eixo do lodo vai cuidar direitinho dessas duas pessoas. E o melhor, vai chegar aos seus ouvidos que ouve sim a separação, tá? Quanto tempo se gana, mais ou menos? Gente, pra cada pessoa é um tempo diferente. A fé é diferente pra cada um. Então, tem gente que tem mais fé, o resultado é mais rápido. Se você faz só por fazer, nem faça, tá? Porque nem vai dar resultado. A fé é mais importante. Pode ser feita de manhã à tarde à noite, em qualquer lua, tá certo? Beijo, beijo, tchau, tchau, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá.